E aí família, tudo verde com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser rápido, tá? Sem edição. Eu nem ia gravar vídeo hoje, também não gravei ontem, porque os assuntos são praticamente os mesmos, tá? Então já falei, não vou ficar aqui enrolando linguiça. Como hoje é aniversário do meu filho, eu não ia gravar, estou até com o cabelo molhado aqui. Mas como compromisso aqui com vocês de trazer informações sempre, então eu corri aqui rapidinho pra gravar. Então me desculpem aí se aparecer algum barulho, algo do tipo, tá? Então o vídeo vai ser sem edição. Então você que tá aqui no vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, assiste o vídeo até o final e deixe os comentários de vocês também, tá bom? Então o assunto hoje aqui é sobre o Ardan Turan, gente. O jogador aí que saiu, tá? Hoje de manhã abriu o Twitter e tava o pessoal falando que o Palmeiras sondou esse jogador, tá? Não é exclusividade, porque quem tem Twitter sabe que esse assunto está rolando desde ontem à noite, mas eu acabei vendo apenas hoje, tá? E vou trazer pra vocês as informações que eu sei. Na verdade, um jornal turco que postou isso dizendo que o Palmeiras tinha interesse nesse jogador, o jogador de 32 anos, que tem parte dos seus direitos econômicos aí vinculado com o Barcelona, tá bom? Então até que ponto seria boa a contratação ou ruim pro Palmeiras? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Como eu disse, é um jogador de 32 anos. Pra mim, eu já acompanhei o futebol dele, já vi ele jogando, mas pra mim o melhor, a melhor atuação dele foi em 2015, tá? A melhor atuação dele foi pelo Atlético de Madrid. Não sei se hoje eu contrataria ele pra ser um jogador do Palmeiras, mas pelo que tudo indica, gente, seria também por empréstimo, não seria nada, o Palmeiras não compraria nada do tipo. Até acho um pouquinho meio esquisito essa história, porque esse mesmo site que divulgou que o Palmeiras estaria interessado nele, semana passada também falou que o Santos tinha interesse nesse jogador, nesse mesmo jogador, só mudaram o nome pro Palmeiras, né? E estão vinculando isso. Então até que ponto isso é verdade? A gente ainda não sabe se o Palmeiras realmente tem esse interesse, mas o Palmeiras tem esse interesse, eu não sei se eu traria, tá? Eu até anotei algumas coisas aqui sobre ele, inclusive em 2018 ele brigou com um cantor aí, é uma boate, é um cantor, é um jogador um pouquinho problemático, é algo que o pessoal estava falando bastante lá no Twitter. Ele foi acusado de agressões também e de dar tiros dentro de um hospital, né? E até ele assinou um termo de responsabilidade e tudo mais pra ele não ir preso. Então ele é um jogador problemático aí, fora de campo. E nós já temos jogadores problemáticos, né? Vi de Deverson, então tudo bem que o Deverson acho que não chegou a esse ponto... Não, o Deverson não chegou a esse ponto aqui de agressão, mas eu estou dizendo na parte de ser jogadores problemáticos. Então não sei se isso seria algo bom pro Palmeiras. A gente tem o Felipe Melo que também é um pouquinho esquentadinho, né? Não sei até que ponto isso seria bom. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, até porque eu nem vou falar muito do extra campo aqui dele, né? Eu vou dizer no que ele está representando hoje. Eu contrataria, eu ficaria empolgada com a contratação desse jogador se fosse lá em 2015. Hoje eu não sei, porque como eu disse, faz quatro anos que a gente não ouve falar desse jogador. E se eu não me engano, o ano passado ele teve 12 jogos apenas, que ele atuou mesmo como titular. Então, não sei se seria algo bom pro Palmeiras. Eu acho uma contratação aleatória, tá? Muito aleatória. Então não sei até que ponto seria bom. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre esse jogador. O que ele estaria fazendo nesses quatro anos aí, né? De 2015 até hoje. Então, por 2015 eu contrataria, mas por esses quatro anos aí, não. Tudo bem que seria por empréstimo. Mas, gente, eu precisava trazer essa informação pra vocês, porque tá um burburinho aí, o pessoal comentando nas redes sociais, me mandaram no grupo também. Então eu falei, não, vou levar esse assunto pro pessoal. Eu quero saber o termômetro da torcida, se vocês contratariam esse jogador, né? Então, deixe o comentário de vocês aqui. E se eu souber de outras informações, eu trago pra vocês. Até, queria deixar um ponto aqui, uma vírgula. Achei até, como eu disse que esse jornal divulgou o Santos, né? A semana passada eu tinha falado que o Santos tinha interesse, agora o Palmeiras vai saber se não é uma jogada do Barcelona. O Barcelona que tem o interesse no Matheus Fernandes, pra tentar uma troca, se não foi uma jogada aí de colocar o nome do Palmeiras. Pro Palmeiras ver se o Palmeiras tem interesse nesse jogador ou não. Então, até que ponto é verdade, não sabemos. Mas eu queria trazer essa informação aí pra vocês, porque eu queria saber o termômetro da torcida. Então, deixe o comentário de vocês aqui, o que vocês acham desse jogador, se vocês contratariam ou não. E a opinião de vocês é sempre muito importante. Então, até o próximo vídeo, vou ficando por aqui agora, vou aproveitar aqui pra fazer algo com o meu filho, que é o aniversário dele, como eu falei. Um beijo no coração de vocês. Qualquer informação eu trago aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. E avante palestra!